puder, você vai fechar os teus olhos agora, eu quero interceder por você e pela sua causa, mas você vai fazer algo também, você pode deixar o seu comentário e eu estarei lendo o comentário e orando em cima dele, tá bom? Glória a Deus, vamos orar. Senhor meu Deus e meu pai, nós nos colocamos na tua presença hoje para te agradecer, senhor, porque ah, se não fosse o senhor na nossa vida, não estaríamos aqui. Pai, eu quero te agradecer porque tem muitos irmãos que oram junto comigo aqui de manhã e à noite e eles não perdem um dia sequer. Deus, faça com que essas orações, pai, sejam respondidas, Deus. Quantos aqui necessitados de um milagre, de uma provisão, quantos estão passando apertado com dinheiro, não sabem como superar as dificuldades da vida. Ó senhor, nós buscamos força no senhor, o nome que está acima de todo nome, o nome que está acima das doenças, esse nome está acima desse diagnóstico médico, esse nome está acima dessa dívida. Pai, não importa qual seja a dificuldade, o nome de Jesus é poderoso para destruir qualquer barreira, para fazer o impossível acontecer e senhor, nós nos rendemos a ti agora e te pedimos, Jesus, tem misericórdia de nós, nós não merecemos nada, nós somos fracos, muitas vezes o pecado, senhor, domina o nosso coração, mas nós estamos aqui, senhor, te pedindo perdão, graça e misericórdia. Senhor, eu oro agora em favor desses comentários, pai, muitas pessoas pedindo, pai, em favor da família, em favor do esposo e da esposa, dos filhos. Ó Jesus, tu és o médico dos médicos, senhor. Jesus, opera, senhor, na vida dessa pessoa, senhor, Jesus, essa pessoa que está no hospital, senhor, e ela está sentindo fortes dores pelo corpo, tem misericórdia, senhor, faz o milagre, senhor. Ó meu Deus, quantos pedidos em favor da família, do casamento. Pai, ajuda essa pessoa, senhor, ela diz que não aguenta mais sofrer. Deus, ela está clamando pelo amor de Deus, me socorro. Jesus, vai ao encontro dessa pessoa agora, senhor, opera, Jesus, muda as circunstâncias, essa pessoa se sente como os discípulos naquele barco, a tempestade está muito forte e a pessoa está desesperada. Jesus, traga paz, assim como o senhor acalmou a tempestade, senhor, acalma o coração dessa mulher, acalma o coração deste homem, pai, essa pessoa está passando por um momento insuportável, pai, ela está sendo afrontada por Satanás. Jesus, tem misericórdia, senhor, tem misericórdia desta alma, desta vida, pai, que foi muitas vezes injustiçada. Jesus, eu creio que tu és aquele que defende a causa dos oprimidos. É isso que está escrito no Salmo trinta e sete, entrega o teu caminho ao senhor, confia nele e o mais ele fará. Pai, nós estamos entregando aqui no teu altar, os nossos caminhos, as nossas petições, as dificuldades. Ó meu Deus, olha, senhor, pra este homem que está envolvido na bebida, nos jogos, na prostituição. Deus, quantos agora, pai, estão escravos do diabo, de Satanás, nós não aceitamos, pai, nós oramos por essa pessoa, senhor, te pedimos, Jesus, liberta este homem e esta mulher, senhor, das drogas, do pecado, em nome de Jesus, senhor. Nós cremos, pai, no teu livramento. Pai, quantas pessoas tomaram decisões erradas, ó Deus, e agora se veem presas num laço, pai, numa armadilha. Jesus, traga libertação, traga, senhor, livramento. Em nome de Jesus, senhor, eu oro por esta pessoa, senhor, que não consegue se desvincular do pecado. Jesus, assim como o senhor me santificou, assim como o senhor me libertou de todas as minhas aflições, eu estendo as minhas mãos agora e eu liberto essa pessoa, em nome do senhor Jesus. No poderoso nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo o mal contra essa pessoa, toda a oração contrária, toda a maldição que foi lançada, toda a palavra de maldição, palavra de zombaria, a tua palavra diz, senhor, que toda a arma forjada contra nós não prosperará. Por isso, em nome de Jesus, eu repreendo toda a obra do inimigo contra a nossa vida, nosso casamento, a nossa família, a vida dos nossos pais, dos nossos filhos, eu abençoo em nome de Jesus, eu te peço, senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e sara a nossa vida e a nossa família, em nome de Jesus, que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Quero começar lendo aqui com vocês uma passagem que está em Filipenses, capítulo dois, do versículo oito ao versículo onze. Olha o que está escrito. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém? Irmãos, olha que passagem maravilhosa. Eu gosto muito desse contexto, dessa passagem, porque ela fala que a melhor maneira de você ser exaltado por Deus, é você se humilhar, é você assumir a posição de servo e quando você pensa assim, ah, eu estou ficando pra trás, eu sou o último da fila, aí Jesus te diz, os últimos serão os primeiros, porque no reino de Deus, irmãos, os valores são invertidos desse mundo. Aquilo que o mundo hoje valoriza, muitas vezes é aquilo que Deus despreza, que Deus abomina. Por isso, essa ideia de ser servo, de servir as pessoas, não é valorizada no mundo, porque no mundo as pessoas querem comandar, elas querem governar sobre as outras, elas querem ter poder para dominar as pessoas, mas no reino de Deus é diferente. No reino de Deus, aqueles que estão em alta posição, são as pessoas que servem, as pessoas que servem na igreja, no trabalho, em casa, onde elas forem, elas querem ajudar as pessoas e Jesus disse, mais bem-aventurado é aquele que dá do que recebe. Então, eu quero ser essa pessoa, eu quero poder servir você, irmão, você, minha irmã, eu quero ver você crescendo espiritualmente, todo dia com Deus e é por isso que eu estou aqui trazendo mensagens da palavra, porque eu sei que esta palavra pode mudar a nossa vida, amém? Deixa eu te perguntar uma coisa, você se lembra da primeira vez que você se apaixonou por alguém? Imagina a situação, você está ali apaixonado, apaixonada, os seus olhos brilham, o coração parece que não vai aguentar, não vai suportar, tamanha paixão que você tem por aquela pessoa, não é assim? E quem se entrega verdadeiramente a Jesus fica dessa maneira, eu me lembro até hoje de quando eu conheci Jesus pela primeira vez, eu ouvi falar do evangelho, eu ouvi falar o que Jesus veio fazer nessa terra e o meu coração queimou, porque eu pensei, será que tem jeito pra mim? Será que o meu passado pode ser perdoado e apagado? Era isso que eu mais queria na minha vida, sabe? Eu queria poder ter um recomeço e não ter que ficar remoendo o meu passado, eu vim de uma religião que eu acreditava que as minhas próximas vidas já estavam comprometidas, eu já teria um carma muito pesado, porque eu fiz muita coisa errada, irmãos, mas quando eu aprendi que todo o meu passado poderia ser perdoado, simplesmente apagado, aquilo foi libertador, eu aprendi que o amor de Deus, ele é incondicional, Deus me ama por quem eu sou e não por aquilo que eu tenho, não por aquilo que eu posso oferecer e é por isso que eu não poderia comprar a minha salvação, nem com as boas obras, nem com boas atitudes, a salvação deveria ser dada de graça. Irmãos, eu simplesmente abri o meu coração e eu recebi Jesus na minha vida e foi a melhor decisão, porque eu fui salvo não pelos meus méritos, pelo meu esforço, mas pela graça, por meio da fé em Jesus, amém? É isso que a palavra de Deus nos garante que conhecer a Jesus é a experiência mais maravilhosa, mais apaixonante dessa vida. A gente pode ficar nesse primeiro amor que a gente chama pra sempre, não precisamos perder a chama do primeiro amor, mas nós podemos a cada dia voltarmos nossos olhos para o senhor e uma coisa eu posso te dizer, as coisas de Deus são simples, irmãos, não queira complicar, não queira achar que vai ser a sua bondade, vai ser o seu legalismo, a sua dedicação que vai alcançar o coração de Deus, não é isso, é o seu amor por ele. Jesus disse, todos os mandamentos se resumem em dois, amarás o senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, amar ao senhor sobretudo significa até mesmo amar ao senhor sobre os seus familiares, sobre os seus amigos, sobre o seu dinheiro, sobre a sua própria vida. Você tem que amar a Deus sobretudo, amém? Então, irmãos, como eu estava dizendo, Jesus mudou a minha vida, ele mudou a minha história porque eu não conheci aquele Jesus que as pessoas acham que ele é, um Deus fraco que está preso na cruz, não, Jesus, ele está vivo hoje, poderoso e a Bíblia diz que dos seus olhos saem chamas de fogo. A Bíblia diz que Jesus está acima de todo o nome e como nós lemos aqui neste versículo, todo mundo um dia terá que se prostrar e reconhecer que Jesus Cristo é o senhor, amém? Aqui está escrito que ele se humilhou e ele foi obediente até a morte e morte de cruz e Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. E é sobre esse nome que eu quero falar, irmãos. Para muitos, Jesus foi apenas uma pessoa boa, uma pessoa culta, uma pessoa à frente do seu tempo. Irmãos, Jesus é muito além disso. Jesus é o filho de Deus encarnado. Jesus é aquele que ele não tem início e fim de dias, ele é o alfa e o ômega. A Bíblia conta que quando Deus criou os céus e a terra, Jesus estava com ele. Jesus estava sentado à direita do Pai. Jesus, irmãos, ele estava em todos os momentos da humanidade e quando os religiosos, eles se gabavam por se achar descendentes de Abraão. Jesus falou pra eles o seguinte, antes de Abraão existir, eu sou. Antes de Abraão existir, eu já existo. Irmãos, esse é o nosso Deus, o nosso Deus não é fraco. Hoje você olha pro seu problema, você acha que o seu problema é infinitamente maior do que Deus e aí eu te pergunto, qual Deus você serve? Porque o nosso Deus é superior em todas as coisas, até mesmo contra o inimigo, o inimigo não chega aos pés e a Bíblia diz que ele vai ser finalmente destruído com o sopro da boca de Deus. Irmãos, o nosso Deus é poderoso, é muito maior do que qualquer coisa que você enfrenta hoje e aí fica a pergunta então, por que será então que você está passando por lutas? Eu acredito que existem algumas razões e a primeira delas é porque você está neste mundo e Jesus disse que esse mundo está corrompido pelo pecado e ele falou para os discípulos, olha, nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, esse é o primeiro motivo, nós estamos neste mundo, irmãos, que foi contaminado pelo pecado. Esse mundo que ele foi corrompido e ele está habitado por pessoas más, pessoas que deixam o pecado entrar no coração e ao mesmo tempo são influenciadas por Satanás e os seus demônios. Essa é a primeira razão, nós não somos diferentes de ninguém. A única diferença na nossa vida é que temos o Espírito Santo de Deus. Nós fazemos parte do reino dos céus, do reino de Deus que não pertence a este mundo, amém? E um dia nós reinaremos com Cristo para sempre. Por isso, nós precisamos ter bom ânimo porque esse mundo vai passar, mas a Bíblia diz que aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre, amém? Eu quero permanecer para sempre com Jesus, eu não quero ser condenado ao inferno, eu quero ser salvo, eu quero me assentar na mesa com o rei e eu espero que você queira também, amém? Um outro motivo é que Deus, ele quer moldar o nosso caráter, ele quer mudar o nosso coração, não adianta você vir para Jesus e achar que tudo vai continuar do mesmo jeito, não, Jesus quer transformar você, ele te ama do jeito que você é, mas ele não quer que você permaneça do jeito que você está, ele quer que você seja parecido com Cristo, ele quer te transformar e te moldar e muitas vezes será através do sofrimento. Aliás, todos nós passaremos por lutas porque sem elas nós não seremos transformados, amém? A Bíblia diz que o próprio Jesus, ele aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Então, se Jesus sofreu, não pense que você não vai sofrer porque isso seria prepotência, seria soberba. Não, nós somos servos de Jesus e Jesus disse, se me perseguiram, perseguirão vocês também. Se eu sofri, vocês também sofrerão. Irmãos, por isso o mais importante é conservarmos a nossa fé em Cristo, amém? Então, a Bíblia diz que Deus está com o propósito de nos moldar a semelhança de Jesus. E o que que significa isso na prática? Significa que quando você que estava acostumado a revidar, a fazer vingança, justiça com as próprias mãos, agora você tem que simplesmente entregar nas mãos do pai, assim como Jesus fazia. E aí deixa eu te falar uma coisa que é muito importante, quando você fica indignado contra alguém, quando você se levanta contra uma pessoa, Deus não faz nada, Ele não coloca a mão. Mas quando você entrega nas mãos do Senhor, aí Ele defende a sua causa. E talvez seja por isso que você muitas vezes fica sofrendo sozinho, porque Deus não vai te abençoar se você ficar devolvendo na mesma moeda, se você não perdoar os seus inimigos, se você não orar por aqueles que te ofendem. Você precisa fazer o que Jesus fez. E a Bíblia diz que aquele que diz estar com Cristo devem andar assim como Ele andou, amém? Irmãos, a Bíblia conta de uma passagem no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Aquele momento em que Jesus estava atravessando o mar da Galileia em um barco e quando veio uma tempestade, os discípulos começaram a se desesperar. A Bíblia conta que a tempestade foi tão forte que os discípulos estavam apavorados, achando que iriam morrer. E Jesus, como Ele estava? Ele estava simplesmente dormindo na proa do barco. Jesus estava dormindo aquele sono leve e tranquilo, porque Ele sabia que se o Pai disse que Ele deveria atravessar aquele mar, Ele chegaria do outro lado. Mas os discípulos não tinham esse conhecimento, eles não tinham a fé que Jesus tinha. E aí então eles começaram a aclamar, mestre, mestre, o Senhor não se importa de que nós morramos aqui? E foi então que Jesus naquele momento se levantou e Ele repreendeu a tempestade e o mar na mesma hora acalmou. A tempestade cessou. Glória a Deus. E então naquele momento Jesus falou homens de pequena fé, por que vocês duvidaram? E a Bíblia conta que os discípulos eles ficaram maravilhados ao ver que Jesus tinha poder sobre a tempestade e sobre o mar. Irmãos, quando nós não conhecemos o nome de Jesus, o poder que esse nome tem, nós ficamos limitados e aprisionados pelas trevas, pelas aflições, pelas circunstâncias contrárias. Quantos homens e mulheres de Deus, você talvez está aqui me ouvindo aqui hoje e você muitas vezes se desespera ao ver que a tempestade está batendo no seu barco. As águas estão entrando dentro do barco e você corre de um lado pro outro. Você tenta usar a sua inteligência, as influências, você tenta usar até mesmo o seu dinheiro. Mas chega um momento, irmãos, que Deus permite que nada se resolva para que a gente conheça o poder do nome de Jesus. Amém? É nesses momentos de estresse, nesses momentos de ansiedade, que muitas vezes a gente se esquece de que existe um Deus ao nosso lado, um Deus que está dentro de nós, na presença do Espírito Santo. Glória a Deus. E aí a gente acaba se esquecendo de se refugiar em Cristo e por isso é tão importante que a gente se lembre que ele é o príncipe da paz. E quando você entende que Jesus é o príncipe da paz no meio do caos, da dificuldade, você então encontra serenidade, paz, tranquilidade e paciência para resolver as questões. Amém? Talvez no seu relacionamento você está passando por conflitos, conflitos no seu casamento, na sua casa, no seu trabalho, mas se você lembrar que Jesus é o conselheiro maravilhoso, como está escrito em Isaías capítulo nove, você vai buscar sabedoria nele, conselhos do senhor e aí você vai conseguir encontrar solução para resolver seu casamento. Talvez você é uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que acostumou a ser dessa maneira, uma pessoa que sempre acha que está certo e aí nesse momento você aprende com Jesus porque Jesus, ele não ficava tentando provar nada pra ninguém, ele simplesmente fazia a vontade do pai e aí quando você se espelha em Jesus você começa a ver o modelo de alguém que você pode copiar de olhos fechados porque Jesus, ele era uma pessoa honrada por Deus. Ele muitas vezes era desprezado e humilhado pelas pessoas, mas o pai sempre o abençoava e cuidava dele. E aí você então consegue liberar o perdão, você consegue demonstrar amor e compaixão, mesmo quando a outra pessoa não faz por merecer. É assim que nós precisamos caminhar, irmãos, obedecendo a Jesus, tendo ele como nosso modelo, porque ele era perfeito e nós não somos. Amém? Ele quer te ajudar também a lidar nas questões de doenças na família. Irmãos, a Bíblia conta sobre um pai que estava desesperado porque a sua filha estava muito doente. Só que o tempo foi passando e Jesus não conseguiu chegar a tempo porque era muita gente solicitando a sua ajuda e ele corou então uma mulher com fluxo de sangue e quando ele chegou na casa daquela menina, ela tinha morrido. E Jesus, quando chegou naquele ambiente pesado, aquele ambiente de velório, as pessoas estavam completamente arrasadas, desoladas. Mas Jesus disse, eu vou despertar essa menina. E a Bíblia diz que todos começaram a rir, por quê? Jesus, ele não vivia de acordo com as regras naturais, ele não olhava as circunstâncias, ele vivia pela fé. Talvez você hoje está enfrentando uma doença ou até mesmo dentro de casa, algum parente e as pessoas já chegam contando dizendo o seguinte, olha, você ficou sabendo fulano, a pessoa está sofrendo muito, por favor, socorre a gente, ora pela gente e aí você com muita tranquilidade, você vai acalmar aquela pessoa em primeiramente, você vai simplesmente dizer, olha, Deus está no controle, vamos aquietar o coração e confiar nele. E aí depois você vai ter condições de orar por aquela pessoa. Então, nós precisamos conservar a paz dentro de nós, senão a gente vai ser levado pelas circunstâncias e a gente não vai então conseguir ter fé suficiente. Amém? E só uma coisa que eu esqueci de te dizer, quando Jesus chegou diante daquela menina, ele chamou Pedro, Tiago e João, os três discípulos amados que ele queria que estivesse ali junto com ele. E naquele momento ele disse, Efatá, que significa levante-se. E ele então deu essa ordem pra menina e ela foi ressuscitada. Irmãos, Deus tem algo grande pra fazer através de nós, mas esse, mas essa obra grande só será feita através do nome de Jesus, na autoridade do nome dele, não é na nossa força, não é com a nossa inteligência, nossa sabedoria, mas é através da nossa dependência do senhor. Quanto mais você depende do senhor, mais poder de Deus tem na sua vida. Amém? Eu recebo muitos testemunhos, irmãos, de pessoas que começaram a orar comigo e elas não ficaram focando em mim, mas focaram na palavra, focaram em Jesus e elas transformaram suas vidas. Por isso, não aceite viver uma vida escravizada, uma vida abaixo do que Deus tem pra você. Talvez você está enfrentando situações em que a sua carne está falando mais alto, o pecado não te deixa viver em santidade. E aí você tem que se lembrar que Jesus é aquele que já venceu o pecado e a Bíblia diz que se você buscar ao senhor e resistir ao diabo, ele fugirá de você. Amém? E aí E aí E aí E aí